Com mais de 200 trabalhos em óleo e acrílico sobre tela, o artista plástico autodidata Jeff Zion apresenta a exposição True Colors, com temas contemporâneos e provocativos, e foco na identidade e expressão do ser social. Existem vários níveis de pintura e o meu nível de trabalho é um pouco mais clássico, acadêmico, realista, então existem alguns macetes na pintura que vão acrescentar na pintura deles, e eu espero que realmente traga e eles consigam absorver tudo que está sendo passado. Em passagem por Teresina, o artista plástico, especialista em técnica de pintura tridimensional, também realiza o curso Figura Humana com ênfase no rosto, o que para a curadora da exposição traz outras facetas do artista. A exposição e o curso marcam um evento que é a inauguração do nosso espaço papelaria, que é um espaço que foi criado, uma papelaria que seja focada totalmente em artigos de arte, artes visuais, moda, artesanato, e a nossa galeria, né, ela sempre está promovendo eventos que fomentem a cultura, que tragam, que valorizem a nossa arte local, antes de tudo, e também trazendo artistas de fora que tem um renome como Jefferson Zion. José Júnior trabalha há 12 anos com pintura e acredita que o curso aperfeiçoa novas técnicas de elaboração de desenho. Sempre poder estar se reciclando em busca de novas informações, nova forma de trabalhar, principalmente na área da pintura, na utilização das técnicas, e como já sou professor, acima de tudo, saber a proposta didática de levar esse conhecimento aos alunos, já que a gente já trabalha há 12 anos nessa área, e nada melhor do que procurar pessoas com conhecimento, com experiência, e é uma oportunidade justamente de trazer esse, levar esse conhecimento também aos nossos alunos aqui da Universidade Federal.